A partir do regimento interno, dispensa o teito dado no ano anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Apresente a sessão. Está pronto? Está pronto? Vamos tirar a prova de aqui na mesa? É um minuto. Vem cá, vem cá, vem cá. É um só, não? É um minuto. Vem cá, vem cá para te mostrar o que é. Aqui. Aqui. A emenda do Luiz Humberto. Isso aqui é normatizar operações de queijo. É, mas deixa eu te falar. Essa daqui primeiro aqui. Latina. Latina, não. Você quer Latina? É. A rede estadual. É a operação estadual. Isso aqui é do... Garante. Garante. Só para... Passa a presença o deputado Díster Ribeiro. pôs o requerimento sobre a mesa de minha autoria. É o requerimento do deputado João Magalhães para que seja aprovada, apreciada em primeiro lugar. Do projeto de lei 5408, 2018. É em votação o requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pode retirar, presidente. Retiro de pauta os projetos de lei 5456, 2018, 5457, 2018, pois os mesmos já foram aprovados na reunião anterior da comissão. Portanto, estão prejudicados. Projeto de lei 5408, segundo turno, altera o artigo 10 da lei 21, 527, 16 de dezembro de 2014, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado das outras providências. Autor, governador Fernando Amado Pimentel, relator, deputado João Magalhães, passa a proferir meu relatório. O relatório já foi distribuído, já é do conhecimento de todos. Portanto, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Apareceram aí. Em votação, ou parecer, os senhores deputados, que aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Suspendo a presente sessão, por prazo indeterminado. Aonde que assina o deputado de seu Ribeiro? O relator está em Constituição de admitir o parecer. Perfeitamente. Em vossa excelência, a palavra. De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epíquo dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piedade de Ponte Nova. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.575-2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse aqui já foi votado, não é? Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há ver o que quer discutir, isso é a discussão. Em votação, os senhores deputados com a prova, mas como se encontra. Aprovado. Renato, esse aqui já foi votado, não é? Retiro de pauta o projeto de lei 5.408-2018, por falta de pressupostos. Ah, já apreciou nessa sessão. Foi item 1 da pauta. Projeto de lei 4.601-2017, no segundo turno, dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e da outras providências. Autor, deputado Fernando Amado Gimentel, relator, deputado Agostinho Patrôs Figo. Em condições, senhor presidente. Em vossa excelência, a palavra. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epiga, encaminhado por meio da mensagem número 293-2017, dispõe sobre a produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e da outras providências. Na ausência de fatos supervenientes que justificam a nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado em primeiro turno e com a finalidade de aprimorar a redação de alguns dispositivos e evitar dúvidas quanto à sua aplicação, apresentamos ao final o substitutivo número 1 ao vencido. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.631-2017, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. É esse o parecer. Obrigado, deputado. Apenas uma correção. O autor desse projeto é o governador Fernando Amado Gimentel, e não o deputado. Em discussão, o parecer, não haveria o que queira discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados que eu aprovam mesmo como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei nº 5.027-2018, segundo turno, concede prazo ao donatário do imóvel que trata a lei nº 21.831, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo do área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Ecologia do Norte de Minas Gerais, e FNMG, o imóvel que especifica. Autor, deputado Inácio Franco, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indaga relator, se tem condição de admitir se o parecer. Perfeitamente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epívio concede um novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei nº 21.831, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Norte de Minas, o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, sétimo do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 5.027, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Não haverá que discutir, se há discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 5.205, de 2018, o segundo turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo o município de Bom Fim. Autor, deputado Rogério Correia. Relator, deputado... Sargento Rodrigues. Indago, relator, se tem condições de admitir o parecer. Tem vossa excelência a palavra. Obrigado, presidente. Aparecer para o segundo turno, no projeto de lei nº 5.205, de 2018, de autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei nº 5.205, de 2018, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bom Fim. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.205, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há ninguém queira discutir, se há discussão ou em votação. Os senhores deputados que aprovam, a lei nº 5.205, de 2018, está aprovado. Projeto de lei nº 5.404, de 2018, segundo turno. Como mesmo é de minha autoria, eu solicito, eu transfiro a presidência ao vice-presidente da comissão, o deputado Agostinho Patrúcio. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Manhoaçu. É o projeto de lei nº 5.434, de 2018, em segundo turno, que tem autoria do deputado João Magalhães. Projeto de lei em apreciação no plenário, a matéria já encaminhada à comissão para receber parecer. Desígnio o relator, deputado Sargento Rodrigues. Sim, seu presidente. Que indago ao relator, se tem condição de apresentar o seu parecer. Sim. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 5.434, de 2018, comissão de administração pública. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em apreciação dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Manhoaçu, ou o trecho que especifica. Conclusão. Em fase do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.434, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o projeto. Não há quem queira discutir. Em votação, o projeto de lei nº 5.434, barra 2018. Aqueles deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. devolvo a presidência ao nobre deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece aos presidentes parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, terça-feira, dia 11 de dezembro, às 18 horas e 50 minutos, para votação em segundo turno dos PLs 12, 7 e 1, 2015, 4, 6, 3, 1, 4, 8, 2, 1, 4, 7, 2, 5, 2018. Em primeiro turno, PL 54, 09, 50, 20, 2018. Retiro de pauta o PL 4, 6, 3, 1, 2018. Incluir, vamos incluir também nas reuniões extraordinárias das 10h30 e das 14h30 minutos o PL 12, 7 e 1, 2015. Desconvoco a reunião das 18h30 minutos. Retiro das pautas de 10h30 e 14h30, o PL 4, 6, 3, 1, 2018. E o 5.408 de 2018. Determina... Já desconvoquei. Determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa noite. Que Deus vos acompanhe. Pedra de esposa para poderes naturalmente. A todos nós estamos com uma trajeta de sa blockade do